Você espera ajudar você a conhecer melhor as propostas para a cidade. Conosco está o repórter Sandro Ivanovski. Pelo sorteio, o entrevistado de hoje é o doutor Batista, do PMN. A duração é de 4 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidato. Uma das prioridades do seu plano de governo é a saúde. O senhor propõe uma parceria com hospitais particulares e planos de saúde para acabar com as filas no atendimento público. Como é que o senhor vai implantar esse sistema, já que os hospitais particulares têm um limite de atendimento pelo SUS? Nós implantaremos, já temos um grande relacionamento com os hospitais e com os planos de saúde já existentes. Nós fazemos uma parceria com o município, com a própria arrecadação. Nós gastaremos até 20% do orçamento do município para que nós possamos realmente acabar com essa fila interminante que existe das pessoas que nós dizemos assim. Quanta dor! Sabemos nós, que somos médicos, o que é a dor. Então nós, com certeza, acabaremos com essa fila. Boa noite, candidato. Falando ainda sobre essa sua proposta para a área de saúde, a gente sabe que o SUS paga menos do que os convênios particulares e os planos de saúde. Então, como conseguir que os hospitais e os médicos atendam a população através do serviço público de saúde? Nós temos um bom relacionamento na sociedade médica, nós temos um bom trâmite e um conhecimento. Nós sabemos que o município tem dinheiro realmente para que nós possamos ajudar a saúde de Maringá. A saúde está doente. E é impressionante que no mundo inteiro, no Brasil inteiro, em Maringá também não é diferente. Nós acabaremos com a fila porque os colegas médicos têm boa vontade, precisam de uma boa remuneração e os paramédicos também. E com isso nós vamos ajudar. Porque um ente querido, com a dor, não imagine, só você que está em casa, que está nos assistindo, sabe que a dor, com o médico do lado, e você vai ter no nosso governo, vai passar. Bom, candidato, nós temos um pouco mais de dois minutos. No plano de governo que a sua assessoria enviou para nós, existem cinco prioridades. O transporte público não é uma delas. O senhor tem alguma proposta concreta já para essa área? Olha, o transporte, nós temos uma proposta muito boa. Primeiro, nós vamos implantar o sistema binário, ou seja, as ruas em sentido único para poder aliviar. Se funciona em todas as cidades do Paraná, por que não funciona em Maringá? E nós vamos aliviar o trânsito. Haja vista que em Maringá, com o aumento do fluxo, o aumento do número de veículos, o aumento do número de motos, também aumentaram os números de acidentes. E com isso, com esse sistema binário, nós vamos aliviar o fluxo. Com relação ao transporte coletivo, candidato, que proposta o senhor tem, que proposta concreta o senhor tem para essa área? Nós temos que readequar, nós temos que readequar o transporte coletivo de Maringá. Nós temos que estudar uma nova readequação para que... Existem bairros novos que o transporte coletivo não passa por lá. E o transporte coletivo, ele trabalha no maior período de fluxo, depois de todos os ônibus volta para o estacionamento. E existem empresas que têm horário que o funcionário entra às oito horas, outro entra às nove. Então nós queremos mais ônibus nos horários de pico para que nós possamos realmente ajudar a nossa população. Agora, candidato, sobre a participação dos moradores na administração, o senhor propõe um portal na internet e terminais de consultas. O senhor acha que isso é suficiente para que a população conheça o controle de gastos públicos? Olha, nós vamos fazer um portal na internet e as pessoas que não têm contato com a internet, nós vamos fazer com que chegue até essas pessoas o conhecimento. Porque mexer com dinheiro público tem que ter transparência total. E no nosso governo, o doutor Batiste Sidney Telles vai fazer uma transparência total do dinheiro público. Todos os gastos vão aparecer naquele portal da internet. Acho isso o suficiente. E funciona em todo o estado. Como funciona no estado do Paraná, vai funcionar em Maringá. O senhor acha que a população vai conseguir entender? Isso vai estar claro para que as pessoas possam entender como está sendo aplicado o dinheiro, como está sendo gasto o dinheiro público? Ah, sem dúvida. Porque nós vamos ter pessoas capacitadas com o governo. Nós temos um plano de governo com pessoas que elaboraram capacidadíssima. Que possa, no linguajar popular, transmitir tudo o que está sendo feito. Todos os tostões gastos na nossa administração. Toda a população vai ter o conhecimento. Obrigada, candidato, pela sua participação. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto